A Mura Baby, mamãe, a maior, a melhor e a mais completa loja para montar todo enxoval do seu bebê. Olha, tem gente de fora que vem comprar aqui. A loja é ampla, espaçosa, higienizada, tudo pensando no seu conforto e no seu bem-estar. Muita variedade. Aqui embaixo você vê toda a parte de confecção. Produtos que vêm direto da fábrica para você. Olha os kits coordenados aqui. Muitos à pronta entrega. Para você ter uma ideia, kit com 10 peças tem para os meninos, tem para as meninas, a partir de R$ 150,00 no pagamento à vista. Se você quiser parcelar, pode fazer tudo em até 12 pagamentos. Vem cá que tem mais confecção. Eu vou falar de mijão e shortinho pelo mesmo preço, R$ 2,20 à vista. Aqui você tem o bode manga longa, manga curta e também o mijão com pezinho reversível a R$ 4,40 cada no pagamento à vista. Tem o bode mais o mijão a R$ 6,15. Aqui o bode estampado, mais o mijão com pezinho reversível a R$ 8,80 cada. O banho de sol também R$ 8,80 e o macacão estampado, olha a variedade, a R$ 11,40. Só que tem muito mais para você. E tudo isso chega na porta da sua casa através de transportadora. Vem comigo. Tem até lanchonete aqui na Amura Baby com refeições leves, Wi-Fi. Olha só a parte de camisolas de seda com renda, saídas de maternidade, a linha íntima gestante também. Provadora aqui na loja para o seu conforto, a moda para o dia a dia, mamãe, para você ficar mais bonita. E este paredão que encanta toda mãe, todo pai. Bolsas, malas, mochilas, frasqueiras, as melhores marcas do mercado você vai encontrar aqui. Várias cores e estampas você vai escolher à vontade. A gente fica até na dúvida de tanta coisa linda. E este showroom aqui de carrinhos, gente, é o maior da América Latina, porque as melhores marcas nacionais e importadas você vai encontrar aqui. E um atendimento especializado que vai te ajudar a escolher o melhor e também vai te ensinar como mexer no produto, viu? Além disso, tem os berços, a cadeira de carro, a banheira, a poericultura leve com chupetas, mamadeiras, os brinquedos, os eletrônicos. Tudo num único lugar aqui na Amura Baby. Ah, e chega aí na sua casa através de transportadora, viu? E tudo em até 12 pagamentos, só que não acabou, vem comigo. Segundo piso aqui da Amura Baby, olha só esta mesa com lembrancinhas de maternidade, todas personalizadas pelo ateliê aqui da Amura Baby. E mil metros quadrados de dormitório, são 50 totalmente montados e decorados para você escolher à vontade. Os melhores fornecedores de imóveis estão aqui. Tudo isso chega na porta da sua casa através de transportadora. Traz a sua ideia, traz o projeto que você tem na cabeça, porque tem uma sala de projetos aqui e eles vão elaborar tudo de acordo com o seu sonho. E tudo em até 12 pagamentos. Quer pagar à vista? Vem pra cá, porque tem um desconto especial. Vai passeando e namorando essa loja, porque realmente não existe outro igual. Vem gente de fora comprar aqui. Aliás, o Brasil inteiro compra na Amura Baby. E tudo isso vai chegar na porta da sua casa. Olha o capricho, olha os detalhes. Maria Marculina 118, com o estacionamento conveniado ao lado da loja e as redes sociais.